Fidelidade na mensagem Números, capítulo 24, versículo de 1 a 13 Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer, de mim mesmo, o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Versículo 13 O marinheiro ficou perdido em uma floresta após ter sido salvo de um naufrágio. No fim do terceiro ano, vivendo nessa floresta, ele avistou um navio ao longe. Como possuía um pedaço de espelho e sabia enviar um SOS, com o reflexo da luz, ele conseguiu enviar um pedido de socorro e foi resgatado. Percebemos, portanto, que a mensagem que salva vidas deve ser enviada de maneira correta e verdadeira. Que ninguém duvide. Hoje vemos tantos mensageiros pegando mensagens que agradam os ouvintes com as promessas mais diversas. São mensagens enganosas que levam pessoas a entregarem tudo o que possuem em troca de promessas, que não são cumpridas, porque são promessas de homens e não de Deus. Deus manda Balaão enviar uma mensagem ao povo de Israel. Mas como nos dias atuais, naquele tempo, já existia a prática do suborno, Ibarak tentou suborná-lo para que desse a mensagem diferente. Ele não aceitou a oferta e manteve sua fidelidade a Deus e ao conteúdo da mensagem. Sua atitude mostra a fidelidade à palavra de Deus. Isto nos mostra que não devemos ter medo de apresentar a mensagem correta que aponta ao pecador o perigo da perdição. Mesmo que a vantagem material seja bem atraente aos olhos, devemos dizer não, pois a fidelidade da mensagem divina é que oferece a verdadeira recompensa. Ser fiel até a morte e dar-se-ei a coroa da vida. Para as crianças, aprenda uma história da Bíblia e depois conte para um dos seus coleguinhas. Desta forma você vai levar uma mensagem de Deus. Amém.